Os Correios lançaram hoje um novo serviço de encomendas expressas, o SEDEX-12. A entrega de documentos e mercadorias vai ser feita até as 12 horas do dia útil seguinte ao da postagem. O serviço não estará disponível em localidades onde já opera o SEDEX-10 e inicialmente atenderá Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e o interior de São Paulo.